Olá a todos! Recentemente eu fiz dois vídeos falando do microcontrolador CH32V003, que chama a atenção devido ao baixo custo, tendo em vista os recursos disponíveis no chip. Na data de lançamento deste vídeo foi anunciada para a venda a placa NanoCH32V003, na sua primeira revisão, que possui tamanho semelhante à placa de desenvolvimento do STM-8, a irmã menor da famosa BluePill. A diferença é que você possui muito mais recursos, apesar do tamanho semelhante. O mais curioso é que não estamos tratando do CH32V003J4M6, que possui uma limitada quantidade de GPIOs, e sim da sua versão com 18 pinos, ou seja, 3 vezes mais. Mas não se surpreenda, as diferenças param por aí, porque a conectividade é a mesma da sua irmã mais simples. Veja os detalhes da placa. Eu já realizei a compra do lote com 10 unidades na loja MuseLab do AliExpress, que, incluindo o preço do frete, faz a unidade da placa custar quase 12 reais. O preço não é dos melhores, ainda mais se considerarmos opções muito mais vantajosas, como o ESP32, por exemplo, que dispensa comentários. Mas se você ainda não teve contato com o microcontrolador de arquitetura RISC-V, tem um projeto simples, ou então não quer gastar muito dinheiro, saiba que esta placa pode ser uma boa opção. Existe um repositório no GitHub com ferramentas para este modelo de placa em particular, com um guia de como compilar firmwares, usando uma switch de código aberto. Se você não souber utilizar, já tem um vídeo no canal de como compilar um projeto com essa mesma toolchain, mas para o microcontrolador CH32V307. Os passos são praticamente os mesmos. Se não quiser ter trabalho, você também pode baixar a IDE da Mount River Studio, que tem a mesma utilidade. Agradeço a atenção de todos, e até a próxima!